Olá, boa noite pra você. O Boletim Tempo já está no ar. Dois homens foram presos suspeitos de liderar uma quadrilha especializada em assaltos a residências e veículos na zona norte de Manaus. Cláudio Coimbra dos Santos e Ednelson Ferreira Passos são apontados como líderes da quadrilha. A prisão foi efetuada durante uma operação denominada Chave Mestra da Polícia Civil. A prioridade foi tirar de circulação os líderes, porque eles eram responsáveis por toda a articulação e logística do grupo. A dupla de criminosos era quem planejava os roubos. Eles atuavam principalmente nas casas da zona norte de Manaus. E todas as vezes eles tinham auxílio de um chaveiro e durante a madrugada eles entravam nas residências. Segundo a polícia, veículos também eram alvos dos criminosos. Descobrimos que já estava de um grupo que praticava roubo pela madrugada. E eles tinham um modo desoperante, era levar um chaveiro para ajudar a nossa filha a entrar na casa, amarrar as vítimas e praticar o roubo. E fazer a limpa, levando todos os objetos e veículos na casa se tivesse. As vítimas estiveram na delegacia nesse sábado. Uma delas teve os objetos da casa roubados em janeiro. E eu não ouvi quando eles entraram. Entendeu? E eles entraram, levaram minha televisão, notebook, minha mochila, meus documentos todinho. E os outros objetos pertencem a calçado, sandália. Fizeram a limpa toda lá na nossa casa. Pelo menos oito famílias só no Cidade de Deus foram vítimas da quadrilha. Só esse ano, mais de oito pessoas foram vítimas desse tipo de furto. Inclusive eu fui vítima. Em novembro, o cidadão entrou na sala da minha casa, furtou a televisão de 42 polegadas com a chave mestre, porque ele abriu a minha... Eu troquei todas as fechaduras e botei ferrulho na minha casa. Nove televisores e um teclado foram recuperados. Além das prisões de Cláudio e Ed Nelson, a polícia investiga outras pessoas suspeitas de participar da quadrilha. Os suspeitos vão responder por associação criminosa. A gente continua falando de polícia porque em menos de seis horas, três homicídios foram registrados em Manaus. As informações com Valdir Adriano. É isso mesmo. Três mortes foram registradas na noite de sexta-feira e início de madrugada de sábado, aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Dois por arma de fogo e um por agressão física. Entre os casos está o de uma dupla que tentou assaltar uma pizzaria no bairro do Alvorada, zona centro-oeste da capital. Um homem desconhecido disparou diversas vezes contra os suspeitos. No local do tiroteio, moradores ainda estão assustados. Quando eu vi, foi o tiro. Para mim era foguete. Quando eu vi o pessoal correndo, que veio um cara com moto, parou aí onde está essa placa amarela e gritou, disse, é bala, é bala. E ele deixou a moto aqui e correu para baixo. Mas eu não sei de onde veio a bala. Moisés Ribeiro e Silva, de 16 anos, morreu com um único disparo de arma de fogo no tórax. Segundo a polícia, o adolescente e um comparsa ainda não identificado tentaram assaltar esta pizzaria com uma arma de brinquedo, quando foram surpreendidos pela ação de um justiceiro. Na hora do assalto não tinha nenhuma viatura. O bandido veio, pontou a arma na cabeça da criança, né? O qual a mãe correu, bateu no cara, a população aparou ele aqui embaixo e espancaram ele. Dona Maria ficou ferida ao tentar se proteger do tiroteio. Ela disse que o local já havia sido assaltado na última quarta-feira. Veio lá de cima a bala e acertou o cara, caiu, o ladrão, né? Caiu aqui, bem em frente de casa. E o outro? E o outro ficou ali no meio. Ainda ficou vivo, mas o pessoal bateram muito nele, né? E ele saiu daí quase morto. Ele veio uma queda aqui dentro de casa, porque com medo das balas, né? O segundo suspeito baleado foi encaminhado pelo SAMU ao hospital da capital. Já no Jorge Teixeira, segunda etapa, Alisson Christian de Souza Frazão, de 24 anos, foi executado com oito tiros. Os suspeitos do crime fugiram em um veículo branco. Segundo a polícia, a vítima era usuária de drogas e a morte pode ter sido motivada por acerto de contas. No Crespo, um homem ainda não identificado foi encontrado morto com sinais de agressão física no Igarapé do 40. O corpo da vítima foi retirado pelos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal. Olha, dia 30 de maio, o sinal analógico das TVs vão ser desligados e passam a ser digitais. Quem ainda não se atentou ao prazo, é bom se preparar. A empresa responsável pela troca do sinal vai distribuir kits para as famílias de baixa renda e oferecer cursos para instalação de antenas. 240 mil kits com antena, conversor, controle e pilhas devem ser distribuídos. Apenas famílias que são cadastradas em algum programa social do governo federal podem receber o material. A dona Jose foi a um dos postos nesse sábado fazer o agendamento e cadastro. Não vou gastar nada porque nós somos pessoas de baixa renda que necessitamos desse serviço, né? O Seja Digital, entidade não governamental e responsável pela troca de sinal da televisão no Brasil, também oferece o curso de instalação de antenas e conversores. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode participar. As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Trabalho ou pelo telefone que aparece na sua tela. A Seja Digital está oferecendo cursos de instaladores de antena digital para ajudar a população também a fazer as instalações do kit gratuito e também oferecer a oportunidade de emprego e renda para a população de baixa renda. A iniciativa é para atender a demanda gerada pelo desligamento do sinal analógico de TV previsto para ocorrer no dia 30 de maio. Aqui no Amazonas, a troca de sinal vai ser feita em Manaus, Iranduba e Careiro da Várzea. Para saber se tem direito e agendar a retirada do kit, é preciso acessar o site ou ligar para o número 147. O Amazonas tem mais uma promessa na luta olímpica. Uma atleta está na lista dos melhores do país e tem treinado pensando em Olimpíada. Ela vem de uma família que acredita no esporte. Uma paradinha no sofá para ver o álbum da família e as fotos mais recentes. Laiane é filha da dona Ivalene. Ela e o marido lutam todos os dias para criar os quatro filhos. Mas a gente tenta criar da melhor forma possível e graças a Deus eu estou criando os meus bens. Tenho orgulho deles, até agora só me deram orgulho, não me decepcionaram nenhuma vez. É a mãezona toda orgulhosa. O dia vai valer a pena, tudo isso que a gente está passando, o esforço que a gente faz vai valer a pena, com certeza. Já tem valido, viu? Enquanto gravávamos com a dona Ivalene, a Laiane só chorava. Meu choro só é de alegria e de felicidade. E ao mesmo tempo, para mim, isso é muito gratificante. Agradeço muito a Deus por ter me dado tanta força, porque não é fácil. Não é fácil. A gente vai já entender o porquê. Antes, a Juju quer mostrar as medalhas dela. Conquistou em duas modalidades. Foi buscar no quarto, separou algumas das mais importantes. Essas medalhas são tanto de luta olímpica quanto de futsal. Sim. Vamos lá, então, terminar a conversa. Juju também é atleta, tem só 10 anos. Incentivada pela irmã e o irmão, né, Juju? Mas gosta de futsal e luta olímpica. São muito legais e sim os dois da futuro. E vocês se emocionam sempre que falam, né? Ah, que linda. Me dá um abraço. Foi o abraço mais apertado do mundo que eu ganhei. Bom, mas vamos lá. Continuar contando medalha. Agora, as da Laiana. Bem, para mim, todas são especiais, né? Mas as do brasileiro são as que mais foram sofridas para ganhar os dois anos. Agora, tá na hora, né? Partiu o treino. Rola uma despedida de quem só latiu desde que a gente chegou. E depois, são 40 minutos andando até o colégio da polícia militar. É onde elas estudam e treinam. A irmã ajuda a mais nova no futsal. Até quando eu puder ajudar ela, eu vou ajudar. Consegui fazer alguns gols e muitas coisas e ganhar uma medalha no futsal. E eu acho muito legal o futsal. A dedicação delas é sempre aplaudida pelos colegas. Elas se dedicam muito para fazer o que elas gostam, né? E quando chegam em campeonatos, elas sempre dão show. Elas jogam muito. O esporte é carro-chefe além da educação aqui. Nós fomos a segunda melhor escola do estado nos jogos escolares do ano passado. O bom desempenho nos jogos escolares e em outras competições fez a Laiane chamar a atenção do país. Ela disputa competições de luta olímpica e treina pesado. Tanta dedicação ao esporte colocou a Laiane na lista dos melhores do país. Ela vai receber um prêmio que é como se fosse o Oscar do esporte olímpico. Mas ela está encarando isso como uma coisa natural, resultado de tanto trabalho. Se Deus quiser, vamos lá pegar esse prêmio. Para mim é muito gratificante. Prova que todo o meu sofrimento, meu esforço valeu a pena. E isso eu fico muito feliz, muito grata. Agradeço muito a Deus para me dar forças todos os dias para lutar. Agradeço aos meus pais, aos meus professores por terem ensinado todas as técnicas. Eu sei que se não fossem eles, eu não teria garantido esse prêmio. E aos meus amigos também de treino, minha irmã, todos. Essa é o começo? Essa é o começo. Ela viaja agora em março. Dia 28, participa da cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico no Rio de Janeiro. Realmente é uma promessa não só da luta amazonense, mas é uma promessa da luta brasileira. A gente vai longe com essa atleta aí e quem sabe a gente vai chegar na Olimpíada de 2024. É exemplo de luta não só para a irmã e o professor, é orgulho não só para a mãe dela. É, Laiane, mudou o futuro com o esporte e pode ser um grande reforço na luta olímpica do país. Essa edição do Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.